em 410 via esquerda em direção a vina além de Eber fez uma semana que nós chegamos hoje a gente vai almoçar no Oliver Garvey aí eu vou mostrar pra vocês como é lá dizem que é boa comida, mas eu não vou chegar em nada daqui de comer então vamos lá, né? sim, aí depois de lá a gente vai na Disney Springs e aí eu mostro pra vocês como é tá lá, viu? Tchau e até daqui a pouco Tchau 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 Mas ele tem pratos mais em conta, que não é um sanduíche, né? Porque quando eu vim pagar 15 dólares em um sanduíche lá no Animal Kindle, eu prefiro mais pagar em um prato. Então, eu acho que valeu a pena. E assim, é muito saborosa a comida. Não é que nem as outras que eu comi que não tem sabor. Essa é realmente gostosa. Eu diria que está aprovado e recomendado o Olive Garden. Não esqueça, hein? Deixe seu like. Um abraço! Um abraço!